Olá, semana começando do Tupi Conexão Redação. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 19 de agosto. Uma tentativa de roubo terminou com um criminoso morto na zona norte do Rio. Olha só o que aconteceu. Dois bandidos se preparavam para roubar uma moto no bairro do Maracanã, quando policiais de folga que passavam pelo local perceberam a ação desses criminosos. Houve troca de tiros, um dos bandidos foi baleado e morreu no local, o outro conseguiu fugir com o veículo roubado. O caso está sendo investigado. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O encontro aconteceu dias depois de Bolsonaro receber do Congresso o projeto de lei do abuso de autoridade. O presidente tem 15 dias para sancionar toda a proposta ou vetar trechos. O ministro Sérgio Moro já declarou que vetaria nove artigos desse projeto de lei. Jair Bolsonaro, em recentes declarações à imprensa, disse que deve sim vetar artigos, como que prevê punições a policiais que algemarem suspeitos sem devida ordem expressa no pedido de prisão ou sem que haja resistência. Vamos aguardar. Voltando aqui do Rio de Janeiro, foi realizada hoje uma nova inspeção na Avenida Niemeyer, uma importante via que liga os bairros do Leblon e São Conrado, na zona sul do Rio. O desembargador Mauro Pereira Martins, da 13ª Câmara Civil, esteve no local, acompanhado de peritos e representantes da prefeitura. Eles fiscalizaram as áreas atingidas pelas chuvas na via. O prefeito Marcelo Crivella disse hoje que espera a reabertura da Avenida Niemeyer. Segundo a prefeitura, ao todo estão sendo realizadas 34 obras de recuperação e prevenção no local. A gente lembra que a Avenida Niemeyer está fechada desde o dia 28 de maio. Agora uma notícia ótima, uma linda notícia que enche a gente de esperança. Um grupo formado por jovens entre 17 e 23 anos de várias favelas do Rio de Janeiro ganhou o evento internacional Swiss Sherry Award. E vão fazer apresentações na Suíça e na Alemanha. Olha que coisa linda. Eles concorreram com representantes de 40 países. Esses jovens fazem parte da Camerata Jovem do Rio, um dos grupos do projeto Ação Social pela Música do Brasil. Para terminar, a gente fala de futebol. O Fluminense está em busca de um novo técnico. Fernando Diniz não resistiu após a derrota do Tricolor para o CSA, a nona no Campeonato Brasileiro, sob o comando de Fernando Diniz. Com esse resultado, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento. O auxiliar técnico Marcão assume interinamente o comando do clube. E eu quero saber se vocês têm sugestões de técnico para o Fluminense. Por hoje é só. Amanhã eu estou de volta com mais uma edição do Tupi Conexão Redação. E eu espero você. Até lá.